o youtube cp aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês e aqui galera eu tô com uma nova missão de assassin's creed vamos ver que que nos reservas aqui nós se lembra que no último capítulo a gente matou o nosso mestre e ele assassinou o grão-mestre lá dos assassinos e vamos ver o que vai acontecer agora aqui o templário considera-te com sorte por teres enfrentar essa punição e germã não é mais tua preocupação ontem à noite a comuna de paris declarou-se em insurreição aberta contra o rei enquanto conversamos 20 mil revolucionários estão sitiando as tulherias até a guarda nacional está no limite alguns deles se uniram aos revolucionários ao que parece a francia está dividida e isso não nos está agrada o povo está lutando pelo que lhe é devido liberdade igualdade se estivéssemos em uma balança simples que precisa ser reequilibrada não estarias correto mas a verdade é mais complicada ao colocar os assuntos de me rabo em ordem deparamos com certas correspondências de natureza real e rabo estava em contato com o rei e ele foi muito menos discreto do que deveria se as cópias dessas cartas ao rei forem publicadas os templários estariam em posição de expor e eliminar os nossos agentes na França e eu preciso entrar e recuperá-las antes e rápido a guarda suíça está em desvantagem eles devem ser derrotados antes do cair da noite e não vai ser o primeiro palácio que o invadir e eu voltei aqui galera preparar apontar é execução aqui tá a mil então como vocês viram galera me rabo aquele cara que foi morto pelo mestre meu mestre né aqui no assassino squid ele tava enviando cartas para o rei e aí então eu tenho que recuperar essas cartas antes que elas sejam publicadas e os assassinos fiquem expostos né e aqui eu tô vendo que o bicho vai pegar ela tem guarda pra cacete nesse negócio aqui é melhor e por fora talvez né é vamos ver que que a gente pode fazer aqui galera vai dar pra pegar esse cara aqui e aí e aí e aí e aí e aí Ah Vou vazar aqui porque aqui tá cheio de gente Oh, caramba! E aí e fica brigando aí deixa eu deixa eu quieta aqui e espera um pouco e isso foi uma vez para parecer uma e aí e pega esses caras na mãe aqui na galera que tá vamos dar um aviso na área aqui o inimigo aqui em cima e se vai dar trabalho e dá para subir aqui não dá não tem uma aqui beleza galera voltei aqui tem uma porta secreta aqui mas antes a gente vai pegar uns carinhas aqui para trás ficar longe e aí beleza e temos inimigos temos vamos pegar esse cara aqui na miúda e vamos entrar nessa porta aqui e aí ah lá tu certamente não parece um revolucionário por cento de sangue embora o capuz seja um tanto assustador servindo como guarda dos fundos o que convenientemente coloca diversas portas trancadas entre ti e o combate mas eu nem estou aqui não oficialmente pelo menos mas quantas vezes você tem oportunidade de mexer no estúdio privado do rei em busca de algo em particular segredos de estado correspondências privadas tesouros pessoais esse tipo de coisa espero que não estejamos de olho no mesmo prêmio explica-me certas cartas escritas ao rei com potencial de mal entendidos caso caiam nas mãos erradas entendo bem talvez possamos ajudar o outro acredito que o rei tenha construído uma câmera escondida por aqui se pudermos encontrá-la beleza galera vamos trabalhar em dupla então eu não sei se ele é um assassino mas enfim vamos caçar essa tal dessa câmera humm guarda-roupa tá suspeito hein humm tu dizias muito bom meu amigo incrível encontraste o prêmio? uma cornucópia sim e tu? sim acho que sim é isso isso deve resolver posso sugerir uma tirada? rápido o que é aquilo? nossa saída podes me cobrir? então tudo foda 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 Beleza. Falou, parceiro. Outra. Acabou-se. Bom, filho, abre esse trem logo aí. Levanta, Mutambo. Ah, muito tempo, cara. Desde o primeiro Assassin's Creed. Pronto? Bora. Vamos lá. Procurar em tudo. Eu quero aqueles documentos. Droga! Sim, o Capitão Will tem esse efeito nas pessoas. É amigo teu? Um espinho persistente que ainda não consegui arrancar. Ele tem informações que eu preciso. Preciso voltar pra lá. Nessa confusão, jamais irá encontrá-lo. Vem comigo, eu tenho uma ideia melhor. Beleza, vamos seguir o parceiro aqui. Eu te viraste bem lá atrás. Tu nunca pensaste em prestar serviço militar? Eu não gosto de seguir ordens. Ah, a ruína de generais e estadistas de toda parte. Um individualista. Conheço a sensação. Bom, homens como nós têm uma grande vantagem sobre a maioria do Exército. Podemos pensar por conta própria. Se entrasses hoje, serias um marechal de dez anos. Garantido. Uma oferta generosa. Mas não. Um homem deve seguir os rumos do seu próprio coração. Procura-me caso multis de ideia. Bonaparte é meu nome. Napoleão Bonaparte. Segundo a minha história. Por enquanto. Arnaud Orriano. Muito prazer. E como favor pessoal. Se alguém perguntar. Eu nunca estive aqui. Desculpa a pausa aí galera. Que tava tendo um caminhão aqui na rua. Que tava dando trabalho, viu? Ush. Bom. Esconder-se, né? Está tudo bem senhor? Sem cabo. Resilhe o tiro. Exercícios regulares são essenciais ao sucesso do regime. Devemos ir senhor. Nos despedimos. E quanto a ruína? Lame alguns dias. Verei o que eu posso descobrir sobre o seu posto atual. Talvez eu possa arranjar um encontro. Sorte. Beleza galera. Terminamos a missão aqui. Com Napoleão Bonaparte. Ele também tinha seus pulos. Dava seus pulos aí na juventude. Galera. Eu pedi um favorzão a você. Se inscreva no canal aí. Dê um like aí. Pra ajudar na divulgação do vídeo. E fui galera. Tchau. Tchau, tchau